GRUFUMUL Me ensinaram que eu tenho que crescer Agradando todo mundo Porém me ensinaram também Que sempre agradar é quase impossível E o possível sei que faço muito bem Me ensinaram que eu tenho que crescer Agradando todo mundo Porém me ensinaram também Que sempre agradar é quase impossível E o possível sei que faço muito bem Voa passarinho que teu ninho tá pequeno Conta uma canção de despedida que te deixa em paz Descobre o caminho do teu sonho perfeito Pinta tuas penas das cores que gosta mais Me ensinaram que eu tenho que crescer Agradando todo mundo Porém me ensinaram também Que sempre agradar é quase impossível E o possível sei que faço muito bem Deixa que o tempo Agradando todo mundo Porém me ensinaram também Que sempre agradar é quase impossível E o possível sei que faço muito bem 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 Agradando todo mundo Meu Deus 相 buscando Mirante Agora No meu Deus